Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que um em cada cinco brasileiros estão obesos um dado alarmante que acende um sinal vermelho na saúde pública De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade atinge um em cada cinco brasileiros Em 2006, 11,8% da população do país era obesa Em 2016, esse número foi para 18,9% O excesso de peso também teve alteração neste mesmo período subindo de 42,6% da população para 53,8% É aquele EMC acima de 25, né? EMC é uma forma, um cálculo que a gente usa de pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado A obesidade realmente é uma doença Essas irregularidades na alimentação e a falta de atividade física está levando cada vez mais cedo as pessoas a entrarem na obesidade Mas as pesquisas mostram também que jovens entre 18 e 24 anos estão mais dispostos a mudar esse cenário É o caso do João e do João O João, publicitário, perdeu 30 quilos mudando os seus hábitos alimentares e pegando pesado nos exercícios Já havia um tempo que eu vinha me sentindo mal e não estava feliz comigo mesmo Daí resolvi mudar, botei na cabeça que isso era o que eu tinha que fazer e foi alimentação e exercício físico direto Em algum momento você pensou em desistir? Foi muito difícil? O que se passou pela sua cabeça? Não, de verdade eu não achei difícil Ainda mais quando eu comecei a sentir os resultados e queria mais e mais e até o pessoal começou a ficar preocupado porque eu não parava Já o João, jornalista, não teve tanta sorte assim e tentou de tudo para emagrecer A última opção foi recorrer à cirurgia bariátrica Eu tentei todas as formas possíveis de emagrecimento tanto a forma natural, com reeducação alimentar atividade física, remédio Aí fui no médico, desisti, animei de novo para a cirurgia conversei com vários profissionais de saúde até que eu resolvi que eu queria mesmo fazer cirurgia Aí eu comecei o processo da operação fazendo acompanhamento nutricional, psicológico com o meu cirurgião até que eu realizei a cirurgia no início de 2017 Já são quatro meses de operado e 40 quilos a menos Mas o processo não acaba com a cirurgia É preciso um cuidado e uma manutenção a longo prazo O importante da bariátrica é saber que ela não é milagre Ela é um tratamento da obesidade que é uma doença crônica Porque é uma escolha para o resto da vida Senão não adianta nada Daqui a um ano você volta a engordar Você engorda até mais do que você operou No Brasil, este mesmo estudo realizado pelo Ministério da Saúde aponta que os hábitos alimentares do brasileiro de uma forma geral vêm mudando Mas a transformação ainda é tímida e falta conhecimento e principalmente a orientação de um profissional Item essencial para quem quer emagrecer alcançar e manter grandes resultados com saúde Primeiro de tudo, reorganizar sua alimentação Como uma alimentação equilibrada pode estar inserida naquele seu dia a dia corrido Buscar sempre uma ajuda de um profissional Eu não consigo ver atividade física sem um bom acompanhamento nutricional nem vice-versa Qualidade de vida, com certeza